Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui no canal e acabou de cair de paraquedas Cara, não perde tempo, clica aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho Aqui no canal tem vídeos e lives diárias, então ativa a notificação para não perder nenhuma novidade E hoje o vídeo é sobre gírias e termos utilizados no Mobas Como vem Glory, Heroes Envolved, The Arena of Veil, Mobile Legends, League of Legends, entre outros Então irei falar alguns dos termos que conheço aqui para vocês Estou até com a colinha aqui do lado, porque meu amigo não dá para lembrar de tudo aqui na hora não Na situação de jogo, quando estou lá narrando alguma competição, narrando a batalha de inscritos ou jogando mesmo Quando acontece a situação, o nome já vem à mente na mesma hora, automaticamente Mas aqui, lembrar sem ver uma situação, lembrar no seco, eu não vou conseguir lembrar de todos Então a colinha aqui vai ajudar Então de início aqui eu vou falar de alguns termos bem simples que não está nem anotado aqui Mas que é bom falar logo agora, porque tem muito novato que pergunta, que tem no Ben Glory Não, acho que não tem em outros Mobas, da mesma forma, mesma pronúncia Que é relacionado a WP e CP Muita gente não sabe o que é isso Mas WP é poder de arma, é aqueles itens vermelhos CP é poder de cristal, é aquelas builds azuis que você vai fazer Então isso aí é bem simples e algo bem rápido aí que não precisa de muita explicação Que vocês já entenderam, não faz parte nem da minha cola aqui No VG também tem Jungle, que é a selva, que é a parte lá do mato E tem também a lane, a rota principal Tem os posicionamentos, o Kerry que fica na lane Tem o Jungle, que é o herói que vai jogar na jungle, todo mundo já sabe E tem o capitão, o suporte, que é o herói que vai ajudar a sua equipe Proteger o Pio a todo momento Já que falei de Pio, vamos aproveitar, ele está na cola, mas está lá embaixo Pio é quando você vai proteger o seu aliado Você não precisa ser um suporte para dar um Pio não, cara Até um Kelly, dependendo da situação, ele pode atacar os adversários para dar um Pio ali em seu aliado O suporte pode chegar com a fonte também, um crucible, um bloco Ele é alguma coisa para ajudar o seu aliado Então Pio é você proteger ali o seu aliado para que ele não seja eliminado Então essa já é a primeira palavra de hoje Agora vamos seguir aqui a ordem correta aqui da nossa colinha para não ter erro Então vamos iniciar aqui por Stomp Cara, Stomp é o seguinte, é quando uma equipe está ganhando de uma forma absurda da outra Tipo 20x5, 20x3 e por aí vai Isso é um Stomp, então ele ganhou bonito, cara Foi estompado e está aí Estompar, estompado, foi um Stomp Então esse é o significado para essa palavra Tem também o Holy Game, o Holy Game ali vai ser o início do jogo Bem simples, não tem muito o que explicar sobre isso Temos também o Tower Dive Ou melhor, apenas Dive para ficar mais simples O Dive é quando você tenta eliminar um adversário debaixo da torre Se você vai conseguir ou não eliminar esse adversário aí já não é a questão De toda forma, for um Dive, não importa se ele vai ser bem sucedido ou não Mas não exatamente apenas na área da torre Se for no range da torre ou no range da sentinela de cristal Conta com um Dive, você pode tentar um Dive ali no range da sentinela de cristal Que isso também vai ser um Dive, fim das contas é uma estrutura É algo que está no jogo para proteção Então você tentou ali um Dive na range da torre e na range da sentinela de cristal Então está aí Aproveitando que falei a palavra range Range é alcance que você tem de uma habilidade que um herói tem Um range que um herói tem A Celeste tem um range bacana A Castile tem um range bacana A nova heroína também A Varya tem um range incrível com sua primeira skill Então range é alcance Também tem Ranged Que é heróis que atacam a longa distância Agora já falamos do Ranged E do Ranged, eles estarão lá embaixo na nossa colinha aqui Vamos dar continuidade aqui sem continuar pulando Vocês precisam ter ciência que muitos dos termos, das gírias, das palavras utilizadas em mobas em geral Já são tiradas da língua inglesa Então se você tem algum conhecimento dessas palavras Você já vai saber o que quer dizer Como por exemplo, triple kill, double kill Essas palavras você já sabe o que significa Dupla eliminação, tripla eliminação Então não precisa de explicação É apenas a tradução Se você não entender, é só traduzir a palavra Você já vai saber o significado Temos também aqui na nossa colinha Waves O que é a wave? A wave é a tropa de minions ali Aqueles minions que vem pra sua lane Então você pode chamar aquele montante de minions ali Que wave Vou farmar wave ali que já tá grande A wave, tô segurando a wave aqui pro meu Kel e chegar até a lane E conseguir dar continuidade a seu farm Agora que falei sobre farm Então é bom mencionar isso Farm não está nessa colinha aqui O farm é bem simples É a quantidade de minions que você consegue Eliminar durante o jogo E esses minions vão ceder pra você Experiência e ouro Então farm é isso aí É você farmar É matar minions ali pra acumular ouro Experiência Temos também aqui last hit Last hit, como eu falei agora há pouco Tradução aí de inglês Você já vai ter uma noção de o que é Então vai ser o último golpe ali O último tiro O que vai garantir que aquele minion Aquele kill Fique pra sua conta Temos aqui logo em seguida Freeza lane Freeza lane é interessante O freeza lane é quando você tá segurando A wave de minions ali Em um ponto da sua lane Você não quer que eles avance Você tá freezando Tá congelando Então ó Freeza, cara Então já tá congelando ali A wave Pra que você não Pra que ela não venha até sua torre Ou pra que continue Próximo à torre adversária Ou que fique centralizada E você consiga farmar com segurança Talvez na sua zona safe Ali na sua safe Safe pra quem não sabe ainda É a área segura ali Então o range da sua torre Já é a sua safe Digamos assim Que esse é o melhor resumo Pra essa palavra Em meio a algumas palavras Que vou dizendo Já vem outras Que não está na colinha aqui Mas já vou falando Que já vai ajudando aí vocês Eu espero que vocês Estejam entendendo até agora Que esse vídeo está Ajudando algum de vocês Ainda pra quem não tem conhecimento Sobre essas palavras Eu também não tinha conhecimento Acabei buscando esse conhecimento Estudando Buscando em outros mobas Assistindo competições Narradores profissionais De League of Legends Observando Quando eu escutava eles falando Alguma palavra que eu não entendia Qual era a pronúncia Eu ia lá e Pesquisava O que significava Ou então se viesse do inglês Já fazia a tradução Pra saber o que era Então eu estudei Pra poder ter o conhecimento Das palavras que eu não tinha Então acho que esse vídeo aqui É uma forma resumida Tudo mastigado aqui Que é só toma Agora bota na cabeça aí E aprende Já estou mastigando tudo E dando aqui Pra vocês entenderem bem Espero que vocês estejam gostando do vídeo Se estiver gostando Cara não se esquece Ganca aquele like Cara isso me incentiva demais A dar continuidade Ao meu trabalho aqui no Youtube Beleza? Se tiver sugestão de um vídeo novo também Comente aqui abaixo Mas espera aí Que ainda não acabamos Vamos dar continuidade Já falamos aqui De Last Hit Frieza Lane E agora vamos pra Skill Shot Skill Shot São aquelas habilidades Que podem ser Arremessadas a longa distância E que podem ser Desviadas ali Como Ultimate no League of Legends Da Ashe Por exemplo Você tem essa possibilidade De desviar Ultimate De uma Celeste De uma Castle Por exemplo Essas habilidades São Skill Shots Podemos dizer Que a Skill Da Nova Heroína Da Varia Pode ser considerado Também Skill Shot Ela tem um alcance tremendo Ela pode ser desviada Sem muito problema Então essa é uma Skill Shot Então todas as habilidades Você pode arremessar A uma longa distância Você vai arremessar Algum projétil E ele vai ser desviado É uma Skill Shot Beleza? Split Push Eu não sei se essa pronúncia É correta pra essa palavra Mas o que importa É entender Compreender E saber como é que ela funciona O que é Essa palavra O que é esse termo E é o seguinte Essa é a situação Onde Digamos que os seus aliados Estão na Django Confrontando os três Ao mesmo tempo E você está na lane Levando a torre Então essa é uma situação De Split Push Que já aconteceu Até no desafio Vem Glória E aqui uma situação Como essa Não tenho certeza Mais uma vez Da pronúncia Se eu estiver errado Sinta-se à vontade De corrigir logo abaixo Esse feedback É muito bacana É uma correção Que só tem a agregar Estará me ajudando A saber a pronúncia correta E outros jogadores também A saber a pronúncia correta Dessa palavra Mas não vem com muita zoeira não Rapaz Não vem zoar o nordestino não Que eu estou ligado Que muitas palavras Não são perfeitas Mas não fala assim mesmo Cabra E vamos que vamos Que agora vem CC Que é controle de grupo Então temos CC Que é controle de grupo Bem simples Temos também Logo em seguida ali Pick Off Pick Off é quando você Fica fora de posição Você está sozinho na Django Acaba dando de cara Para ir com os adversários Esse é um Pick Off Ficou mal posicionado Ficou sozinho Pick Off Vamos ver aqui Pio já falei agora há pouco Não preciso falar novamente Buff Isso aí é quando você tem uma melhoria Digamos que um monstro da Django Vai te dar um Buff Uma skill de um aliado Vai dar um Buff Ou quando tem uma atualização Você vai ter um Buff Então é uma melhoria Também temos o NERF Que é o inverso disso aí É quando você é prejudicado De alguma forma Digamos que um item Uma skill Ou quando tem uma atualização Você ali acaba levando um NERF Digamos assim Podemos usar dessa forma ali Uma habilidade que possa Diminuir o dano Como o Atlas Por exemplo Ele vai dar um efeito negativo ali Que podemos chamar de um pequeno NERF Temporário ali Ele vai diminuir a 70% Sua velocidade de ataque Então NERF é quando você acaba ali Sofrendo uma redução No seu poder No seu potencial Engage Engage é iniciar Agressivar Dar início a um A um confronto Então esse é o Engage É iniciar um ATF Engage Isso aí Temos também o Hard Engage Que é quando você Inicia um Engage Em cima de apenas um alvo Digamos que o adversário Está com a composição de proteção E vocês vão focar apenas o papel Digamos que o papel da equipe deles Nessa composição de Protect É uma Celeste Então vocês vão dar um Hard Engage Em cima dela Então esse é o Hard Engage Temos também o Frontline O Frontline é quando você está À frente da ATF Digamos ali que você é o Tanque O Off-Tank da equipe O Tanque, o Suporte Você vai fazer a Frontline E fazer a frente ali na ATF Temos também ali a Backline Backline é geralmente Onde o Skellis fica Na parte ali Back Já está dizendo tudo Na Back Atrás da ATF Causando dano aos adversários Logo à frente Em segurança ali Temos também Off-Tanks Como falei agora há pouco A respeito aqui Da Frontline Off-Tanks São aqueles heróis Que não são suportes Porém aguentam Muita porrada Como por exemplo A Rona Ela é um excelente Off-Tank Temos também um Ren Todos esses heróis São Off-Tanks Heróis que aguentam Porrada Porém Eles não são suporte Dash Dash é aquelas habilidades De movimentação rápida Onde um herói Vai de um ponto A outro Deslizando Então esse é um Dash Com a skill Do Vox Ou do Idris Ali CP Esses aí são Um Dash Temos também Um Gap Close Que são aquelas skills Que vai arremessar O seu herói Para uma distância Maior Como O After Banner Do Glaive Por exemplo E vários outros heróis Como o pulo do Baron Da Jolie Esses aí São Gap Close Heróis Millie São heróis Com ataque Corpo a corpo É bem simples Não tem muito O que falar Sobre isso Follow up É dar continuidade Segmento A uma jogada Digamos que o engage Foi iniciado Porém Acabou tendo Desengage Logo em seguida E você deu ali O follow up Logo em seguida Também Para dar continuidade A jogada Como falei agora É bom esclarecer Desengage O nome já diz Que é cancelar O engage Uma Lyra Faz isso aí Muito bem Um Lance Também pode fazer Eu acredito Com seu escudo Jogando os aliados Todos para trás Pode conseguir Um bom desengage Silence Vem do inglês Que é silenciar Silence É você silenciar Habilidade Ou item Do herói Alguns itens Ou habilidades Fazem isso Como a Keterine Faz Tem itens Que também Fazem isso Então Silence É isso aí É você silenciar O adversário Hero pool Basicamente Isso aí É o número De heróis Que um jogador Domina É digamos Que o jogador Manchester Tem um Grande Hero pool Ele tem um Grande domínio De vários heróis Esse é um exemplo Fire play Fire play É uma coisa Que eu sempre falo Aqui nos vídeos Nas batalhas de inscritos Inclusive No campeonato Aqui no canal Desafio Venglore Aconteceu Muitas situações De far play E falta de far play Também Então far play É jogo limpo É você respeitar O adversário É você jogar Conforme as regras Não matar o adversário Quando ele cai do jogo Coisa do tipo Então isso aí É far play Miss click É você clicar Por acidente Em alguma coisa Digamos que utilizar O ultimate da castra Sem querer E jogar ela pra trás Quando na verdade Você só queria fugir O P Que é over power Que é quando um herói Tá muito forte Tá fedado Então isso aí É over power O P Cheezy É perseguição Ou é você perseguir Um adversário De uma ponta Outra do mapa Bait Bait é você Se fazer de isca Em uma situação É um pick off Ali o adversário Cai nessa Esse é um bait Mas na verdade Seus aliados Estão toda na moita Ali só esperando Um coitado Ir pra cima de você Pra galera Cair matando ali De pau E todo mundo Fica lá na cocó Só esperando a oportunidade Face check Face check É quando Digamos que você Tá Você é uma castra E tem um mato Sem uma mina Tem um crew Na equipe adversária Mas você acredita Que não tem ninguém Naquele mato Mas pra conferir Em vez de você Usar alguma skill Ou algum item Pra garantir visão Ali Não Você vai lá E mete a cara Mete a cara Pra checar Então o próprio nome Já diz Face check Pai Então é isso aí Face check É você botar Face Pra checar E tomar na cara Então imagine Só você de cast Meter a cara Lá no mato E ter um crew Te esperando Com aquela Miséra Daquela espada Enorme Pra te esbagaçar Te torar Match up Match up É a análise Do confronto Das composições Pra você chegar A um resultado Uma suposição De qual equipe Tá favorável Ao confronto Então match up É isso aí Eu não sei Se essa é a pronúncia Correta Exatamente correta Dessa palavra Mas ela está escrita Aí vocês estão Ouvindo Já tem conhecimento Sobre a mesma Já dá pra entender Poke Poke é você ficar Pokeando Atirando no adversário A todo momento Digamos que você tá Com um Skaf Uma Celeste Na lane Você fica Pokeando a todo momento Causando dano no adversário Pra mandar ele pra base Rápido E você conseguir Uma vantagem No farm sobre ele Ou quem sabe Até mesmo levar Uma torre Então isso aí É pokear Então é isso Jovens Acredito que existem Mais gírias Mais termos Utilizados em mobiles Utilizados no Venglory No Heroes Involves Mobile Legends Arena of Valor League of Legends E todos esses mobiles Que todos vocês já conhecem Porém eu não conheço Todos os termos E gírias Então hoje aqui Falei apenas Os que eu conheço Se tiver uma lista Muito grande De outros termos Que eu acabe aprendendo Daqui pra frente Irei trazer aqui Pro canal Mais um vídeo Atualizando aqui Esse tema Sobre gírias E termos Então é isso Jovens Muito obrigado A você Que assistiu esse vídeo Do início Ao fim Até aqui No finalzinho Espero de coração Que você tenha gostado E que esse vídeo Tenha te ajudado De alguma forma Pelo menos Uma palavra nova Você tenha aprendido Graças a esse vídeo Então é isso Muito obrigado Pela sua atenção E até a próxima Tchau